Olá amigos, seja bem-vindo. Vamos dar uma olhada agora aqui no manual. O que ele nos fala sobre o canário amarelo marfim? Quais são os critérios de julgamento da FOB deste canário? Bom, é semelhante ao canário amarelo intenso. O primeiro critério é o teor qualitativo, o grau de pureza. O mais importante, o canário amarelo marfim, excelente, deve ter uma tonalidade a mais pura possível. Aquele amarelo marfim tendendo assim para o limão, com fator óptico para o azul, que para nós dá a ideia assim de um amarelo limão. Ficando distante do amarelo marfim dourado, aquele canário dourado, o alaranjado, longe disso. E depois nós temos o segundo critério, que é o quantitativo. Primeiro, o qualitativo, a pureza desse lipocromo, um amarelo marfim limão. E segundo, o teor quantitativo, a quantidade depositada nas penas desse lipocromo amarelo marfim. Deve ser quanto mais, melhor. E o terceiro critério, a uniformidade. A distribuição homogênea, uniforme em todas as partes do canário. Não concentrada mais ali no pescoço, na cabeça, faltando em algumas partes, mas a distribuição uniforme. Quanto mais e mais distribuída. E aqui abaixo nós temos então um resumo de um canário amarelo marfim muito bom. Lipocromo limão, pureza. Apresentando a máxima expressão desse lipocromo. E a uniformidade. A distribuição em todas as penas do canário. E quanto mais possível, nas asas e também no ramo. Um abraço para você, fique com Deus. E contemple aqui a foto no manual do amarelo marfim intenso.